Se só mora, vai, amor, eu não vou dar Se vejo querida nada a história Pois eu estou escrevendo a luta Uma canção, eu nem te vou cagar Sob a estimada, eu já estou Quando a carença e no ar Vem me respirar, eu vou dar Para fazer uma boa voz Eu vou te E sete no ar, eu não vou Eu vou te Eu vou cantar a tua voz, eu vou Eu vou te 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 Obrigado.